Então, temos a palavra sorria colocada frente ao espelho plano e simetricamente sua imagem conjugada. Vamos observar este fenômeno lateralmente. Ok, esta é a palavra sorria como costumamos grafar. Esta seria a imagem da palavra sorria vista através do espelho. Esta imagem é dita enantiomorfa em relação ao objeto, ou seja, ela não é sobreponível em relação ao objeto. Já se grafarmos a palavra sorria de maneira enantiomorfa, observaremos através do espelho plano a imagem como costumamos grafá-la. Portanto, a alternativa certa é C.